Barrichello é o quinto, virou em 1.20.9, tá virando bem o Barrichello. O Wendrigel virou em 1.21.6, olha só, posição 1, mais 5, na outra ele recebeu mais 6, nessa recebe mais 5. A bandeira ali avisando, o Hill que é pra permitir a ultrapassagem, Senna bota por dentro, retarda a freada e faz a ultrapassagem. Já está na frente do Hill. A diferença subiu pra 6.2, de 5.5 pra 6.2, 53 voltas completadas, é difícil a missão de Ayrton Senna, tirar 6 segundos em 18 voltas e ainda tentar a ultrapassagem, mas a corrida está aí pra ver o que acontece. A diferença de Schumacher, 6.212 milésimos à frente de Ayrton Senna. Schumacher, Senna, Hill, Alesiba, Riquello, Wendlinger, os 6 primeiros colocados, você vê Ayrton Senna e vai com ele. 94 Copa do Mundo, a Globo é mais Brasil, Globo e você tudo a ver. Fórmula 1 94, oferecimento Ford, Colinos, Biotônico Fontoura, Bram Machupe e Rainha System. Completando 54 voltas, teremos 17 para o final e tome informação outra vez aí pro Schumacher, agora outra vez mais 6. Eles completam 54 voltas, restando 17 lá. Vem que vem o Senna tentando se aproximar. Tem muita coisa aí porque olha, com essas duas trocas de pneus, duas trocas de combustível, reabastecimento, carro mais leve o tempo todo, o ritmo é muito mais intenso, muito mais forte. O piloto sente muito, consequentemente o carro também na freada. Essas últimas voltas, olha só, você viu a diferença, baixou de novo de 6 e 2 para 6 e 0, que agora não houve tráfego pra ninguém, agora é no braço e na vontade. É, o Schumacher virou 19 e 5 e o Senna virou 19 e 3. Eles não tiveram nenhum carro entre eles. O problema é que o Senna tem dois carros entre ele e Schumacher. Aí você vai vendo o Senna, vamos mostrar. Os outros colocados, saímos do Senna, vamos a Jean-Alesi que é o quarto colocado. Tá aí o Alesi. Alesi que é o quarto colocado uma volta atrás. O Maurício Gujalmin faz um sinal aqui pra mim dizendo o seguinte, vai valer o físico agora. Agora vai valer o condicionamento físico dessas últimas 15 voltas. Praticamente 15 voltas. Quando eles passarem nós teremos 16 voltas pro final. Vai valer muito o físico pra trazer o carro. Que é uma outra consequência da proibição de todo o aparato eletrônico que praticamente guiava os carros para os pilotos. Agora o carro fica muito mais difícil de controlar e o piloto vai valer muito o preparo físico do piloto. Então segura aí. Um 20.3 virou Schumacher, um 19.3 virou Senna. Tirou um segundo na volta. Agora é no braço, no talento, na vontade e no condicionamento físico. Senna tirou um segundo nessa volta. A diferença cai pra cinco. Olha a diferença aí. Schumacher na ponta. Senna em segundo. Vai arrepiar o final do grande prêmio do Brasil. Restando menos de 16 voltas. Senna vai ter tráfego ali à frente. Vai ter o Kiyo Katagrama na frente dele, o Katayama. Aí vem Schumacher que também vai ter tráfego à sua frente. Na volta anterior, Senna tirou um segundo. Aí vem Schumacher pra completar a volta de número 56. Passou Schumacher. Passou Schumacher. Completa as 56 voltas. Tempo abriu, hein? Perspectiva de chuva. Ameaçou. Tem uma nuvem ainda à esquerda do autônomo, mas em cima tem sol. Aí o Schumacher. Vem Schumacher fazendo a ultrapassagem. E aí o Senna. Forçando muito o Ayrton Senna. Forçando muito, tentando tirar a diferença. Ele pede pra que empurre o carro. Porque ele não perderia a segunda posição. Que a vantagem era grande. Olha só o Senna. Como veio, forçou, 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 forçou. A traseira saiu. Da junção pra subida da reta do boxe. Ele tinha acabado de tirar um segundo. Na volta anterior. Vinha com tudo ali. Ali costa pra tentar voltar. Caiu Senna. Tirou pra grama. Tirou pra grama. Tinha a impressão de que ele tava pedindo pra ser empurrado pra voltar. Pra tentar. A segunda posição. Olha só o que foi o batimento do Senna. 164 agora, né? Na hora da rodada passou de 200. O que me deixou de, de certa forma, achando estranho é que ele tava ali em posição perigosa. O regulamento permitiria que fosse empurrado pra pegar. E empurrar, ele chegou a andar com o carro. E tirou pra grama. Que pode ser, de repente, Maurício, algum problema, alguma coisa que tenha acontecido na rodada. Você também não esperava que empurrado ele tentasse voltar ali? Não, eu esperava, como se citou, Galvão. Ele estava numa posição perigosa. E é normal que tirem o carro dessa posição perigosa. Talvez ele não conseguiu fazer funcionar o carro da forma que ele queria. Que agora, ainda com o câmbio semiautomático, às vezes acontece algum problema dessa forma. E não seguiu o seu da grama. O Senna vinha andando tudo que tinha direito. Ele vinha já. A chamada moda da casa. Posição 1, Senna out. É o que é informado. Pra Michael Schumacher, pra ele ter mais sossego. Schumacher é o primeiro, o Rio é o segundo. Alesi é o terceiro, o Barrichello vai pra quarta posição. Rubinho Barrichello vai pra quarta posição. Ele que diz que sonhou com o pódio no Grande Prêmio do Brasil. Fica aí com a esperança de acontecer alguma coisa com o Schumacher, com o Rio, com o Alesi. Pra ele tentar o pódio. E com um detalhe, ele há muito tempo vem virando mais rápido que o Alesi. Só que a diferença ainda é de 22 segundos entre os dois. Mas ele vira de 1 a 2 segundos mais rápido que o Alesi por volta. E nessa última, virou quase 3. E lá vamos ter 12 voltas restando. Virar 2 segundos, tira 24, tem 22, chega lá pra brigar. Mas fica muito difícil, porque o Alesi deve estar poupando também. Se ele for avisado que venha alguém brigar pela terceira posição, ele deve ter uma reserva ali pra tentar alguma coisa. Ayrton Senna fica fora da prova. Ayrton Senna quando dava a sua arrancada pra cima do carro de Schumacher. Aí você vai vendo o Rio. Ayrton Senna fica fora da prova e resta aguardar a chegada dele ao boxe, ele que deixou o carro. Pra que se saiba o que aconteceu. Se a rodada veio por uma tocada realmente forte, ele que tava andando muito forte. Aí o motor apagou. Ele pediu um empurrão, não deu. E não conseguiu voltar. Alesi virou 22 e 7, Barrichello virou 20.8. A diferença cai pra casa dos 20 segundos na tentativa de Barrichello de ser o terceiro colocado. Schumacher é o primeiro, o Rio é o segundo, alesi o terceiro, o Barrichello o quarto. Wendlinger é o quinto, o Catayama é o sexto, são os seis primeiros colocados. É interessante, Galvão, que o Schumacher não diminuiu muito o ritmo, não. Ele virou meio segundo mais lento só. O Senna tá fora naquela lista, Irvine tá fora, Brando tá fora, Brabant tá fora. Nós temos 11 carros apenas. E olha só, a decepção do torcedor brasileiro. Ele pegou trânsito, sonhou. O Senna para. Pouco mais de 10 voltas pro final, tá aí o Senna, vai voltar. O movimento tá difícil ali no braço esquerdo, hein. O movimento tá difícil ali no braço esquerdo. Ele tinha aquela proteção pro pescoço, que a gente viu na largada. No braço esquerdo, você viu que o movimento era difícil. O desgaste é muito grande, que é o que deve estar sentindo o Schumacher também. Por isso que nós dizíamos, o Guilherme chamava atenção aqui, de que... O físico valeria muito. E quando o Senna botou pra cima, tirou meio segundo numa volta, um segundo na volta anterior. Aí o carro virou. Ali na subida da junção. Tá aí o Alessi, que é o terceiro colocado. E que vai receber essa pressão do Rubinho, hein. A diferença de 24 já caiu pra 19,5. E o Alessi tá atrás ali do retardatário. Aí 19,5 é a diferença. Tá atrás ali da Minardi. Aí perdendo tempo ali o Alessi. É muito difícil a função do Rubinho. O Alessi tá no meio do S e o Rubinho tá saindo da descida do lago. Ele tem toda a reta, o laranja, a outra reta pra chegar no S. Mas, ele disse que sonhou com o pódio, fazer o quê? Tá aí o Alessi. Tentando abrir caminho. Não consegue. Perde tempo. Essa volta vai ser mais lenta ainda. Pro Rubinho tentar se aproximar mais. 19,5 era a diferença anterior. Schumacher é o primeiro, o Rio é o segundo. Alessi que você vê aí vai de carona. Na Ferrari é o terceiro. Olha se ele botasse a Ferrari no pódio ou é o Façang, hein. Já vamos na volta de número 61 pra Schumacher também. Só o Schumacher agora, na mesma volta. Só ele na dele. Você viu ali o Rubinho. Restando agora 10 voltas. Para o final. Olha, o Rubinho voltou a virar bem mais rápido com o Alessi. Como o Galvão tinha dito, essa volta do Alessi seria lenta. 1,23 e 6. O Rubinho, 1,21 e 5. A diferença caiu para 17,4. E aí está o Flávio Briatore, o grande chefe da equipe Benetton. Aí um pouco ainda com o Aaron de certa preocupação. Porque, de qualquer forma, a corrida não terminou. Faltam 10 voltas. E o Schumacher, em alguns momentos da prova, forçou bastante esse carro. É, o Flávio reconhece no Schumacher um talento muito grande. Mas o Flávio, porque a gente está sempre conversando muito. O Flávio, em algumas oportunidades, ele mostrou muita irritação com o Schumacher, com erros do Schumacher, jogando bons resultados fora. No ano passado, em duas ou três provas, eu me lembro que no Grande Prêmio da África do Sul, logo no início, o Schumacher quis uma ultrapassada. Depois eu falei com o Flávio, Flávio, o que aconteceu com o Schumacher? A resposta dele foi a seguinte, estupidez. E algumas vezes ele respondeu dessa forma, dizendo que o Schumacher tinha jogado o resultado fora. Vamos na volta de número 62, Schumacher é o líder. Rio é o segundo, Alesi o terceiro, Barrichello é o quarto, Wendringer é o quinto, Catayama é o sexto. 16.2, a diferença é que há quatro voltas atrás era de 24 segundos. Alesi virou 22 e 6, virou 21 e 4, Barrichello. Vai se aproximando, restando menos de 10 voltas, está tirando um segundo e meio por volta, chegar próximo ele chega, passar é que é o grande drama. É que o Alesi também teve dois retardatários, agora praticamente não tem ninguém e o Barrichello vai ter esses dois pela frente, que é uma La Russie e uma Martini, uma Minardi, do Martini. Menos de nove voltas para o final, aí vai o líder, Michael Schumacher. Schumacher que tomou a liderança depois de perseguir Senna por muitas voltas, tomou a liderança logo na primeira troca de pneus e reabastecimento. 94 Copa do Mundo, a Globo é mais Brasil, Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94, oferecimento, Colinos, Biotônico Fondoura, Bram Machope, Rainha System, e Ford. Aí você vai vendo o Damon Hill, a Williams, que resta na pista depois que Senna, a 12 voltas do final ficou fora. Schumacher vem para completar 63 voltas e completando 63 voltas, teremos oito voltas para o final. Schumacher completa 63 voltas, restando oito voltas para o final do Grande Prêmio do Brasil, de 1994, abertura da temporada. Schumacher tem tudo para sair com 10 pontos, e o Senna sair com zero. Complicando logo nesse início de prova, mas a expectativa é do favoritismo, só que uma coisa não pode ser negada, e a verdade tem que ser dita. Aqui no Grande Prêmio do Brasil, fora os treinos, na corrida, a Benetton foi mais carro que a Williams. Foi mais carro, foi mais chassi que a Williams. E a Williams, nem mesmo com o V10 Renault, que é um motor campeão há dois anos, nem mesmo com esse motor, ela conseguiu equilibrar tanto o seu chassi quanto a Benetton. A próxima etapa é daqui a três semanas, no Japão. Grande Prêmio do Pacífico, a segunda etapa. Rubinho volta a andar um segundo e pouco mais rápido do que a Lezy, a diferença cai de 15.1. Está muito longe ainda, e vamos ao Alesi. Então é o Alesi que é o terceiro. Ele está na frente do Rubinho, 15 segundos. Agora tem o seguinte, Galvão, também em relação ao Williams. O Adrian Neal, que é o homem da aerodinâmica da equipe Williams, nem veio ao Brasil, que ele continua trabalhando no desenvolvimento do carro. Na verdade, todos os carros ainda são bastante novos e tem muito a desenvolver. Aí você vê a Ferrari de Jean Alesi. Rubinho volta, tirar um segundo e um. Diferença a 14 segundos. Há sete voltas do final. Mas aí você vê que é difícil. Porque sete voltas, 14 segundos. Ele tinha que tirar dois segundos por volta e o máximo que ele está conseguindo tirar é um segundo, um segundo e um por volta. Então fica por conta só de um problema realmente com o Alesi para que Rubens Barrichello tenha a possibilidade de chegar ao pódio. Mas um quarto lugar seria excepcional. Você vai aí de carona com o Alesi. Você vê o rendimento do carro de Alesi. Ela não tem tanta saúde assim. Schumacher, Hill, Alesi, Barrichello, Wendlinger, Katayama. São os seis primeiros colocados. Já vem para completar mais uma volta o Schumacher. E aí nós teremos seis voltas para o final. Aí você vê Jean Lesique é o terceiro colocado. Um belíssimo resultado para a Ferrari. Christian Fittipaldi largou mal. Depois ficou no início da prova. Ele e seu companheiro Morbidelli andaram muito pouco. Ayrton Senna liderou até a primeira troca de pneus e parada de reabastecimento. A Benetton voltou na frente e não perdeu mais a posição. Fizeram a segunda troca. A 15 voltas do final Senna iniciou o ataque para cima de Schumacher. Durou três voltas tirando praticamente um segundo por volta. Aí rodou na subida dos boxes depois da junção. E você confere Schumacher, Hill nas duas primeiras posições. Alesi é o terceiro a duas voltas. Barrichello é o quarto. Wendlinger é o quinto. Katayama é o sexto. São os seis primeiros colocados. O sétimo é Herbert. O oitavo é Martírio. O nono é Comar. O décimo é Pedro Lami. O décimo primeiro Olivier Pani. O décimo segundo Brahma. E é só por aí. Para lá já parou todo mundo. Aí o Schumacher. temos menos de seis voltas. Cinco voltas e meia para o final da prova. Vamos com uma hora e meia de prova. Schumacher é o primeiro, Hill é o segundo, Alesi o terceiro. Barrichello é o quarto. Wendlinger o quinto e Catayama o sexto. Também começou nessa madrugada o Mundial de Moto Velocidade e o representante brasileiro, o piloto Alexandre Barros. Ele caiu nos treinos, machucou o ombro, correu com muitas dores, mas mesmo assim conseguiu a oitava posição na abertura do Mundial de Moto Velocidade na Austrália. Marcou ali os primeiros pontos lá, marca até décimo lugar. Olha, o Alesi pega mais dois retardatários agora, o Rubinho está com o caminho livre, a diferença está 13.7. Só com uma curiosidade, o Rubinho está no seu segundo ano de Fórmula 1. Se ele vier a conseguir esse pódio no Grande Prêmio do Brasil, será assim uma coisa muito semelhante, igual, idêntica ao que o Gujalmin fez depois do seu primeiro ano. Também no segundo ano, estreando no Grande Prêmio do Brasil, ele chegou ao pódio pela primeira vez e numa conquista que se o Rubinho vier a conseguir, é mais ou menos parecida. Que ele ultrapassou o Patrese e o Nanini, que eram dois pilotos fortes na época e de equipes grandes, ultrapassou a poucas voltas do final. Restando praticamente quatro voltas, porque vem para completar a volta de número 67. O líder da prova. Aí vem subindo o Schumacher, vem acelerando, vem fazendo a ultrapassagem, vem para completar 67 voltas. Passou Schumacher, completa 67 voltas. Restando quatro voltas. O Rubinho tira bastante a diferença, ela cai para os 12 segundos, vamos ver no final dessa volta, mas em quatro voltas, aí agora só mágica, né? Só se realmente acontecer algum problema com o carro de Alessi, que tem a terceira posição. A Schumacher acelerando muito. Faz a freada, a mudança de marcha e puxa para a esquerda na descida do lago. Contorna aos 130. Tome velocidade. Agora a potência, ele vai passar dos 200 antes de fazer o laranja. Vai a 260. Olha como a curva é contornada quase a 200. Agora tome velocidade nova, agora ela cai, 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 vai lá embaixo. Chega ali a casa dos 80 km por hora no S. Depois Pinheirinho. Aí agora já vai puxar para a direita no Bico de Pato. Outro ponto muito lento. Onde a única vez onde eles baixam dos 80. Bico de Pato que é ponto mais lento. Aí o mergulho. Vai para a junção. Passou na subida aí onde rodou o Senna. E vai para a subida do box. E já vem para completar 68 voltas. Aí teremos 3 para o final. Aí vem Michael Schumacher se aproximando da vitória no grande prêmio do Brasil. O alemão Michael Schumacher completou 68 voltas. Ele que vai que acabou de completar 25 anos. Alemão. Correu na Jordan em 91. Benetton depois até 93 e segue na Benetton. Estreou em 91 na Jordan. Tem 38 corridas e duas vitórias. Foi terceiro. em 92 da temporada. Com suas melhores classificações tem duas vitórias Michael Schumacher. Vai se aproximando esse alemão de 25 anos. Força do automobilismo internacional. Grande rival sem dúvida alguma de Ayrton Senna para essa temporada de 94. Michael Schumacher vai se aproximando da sua terceira vitória. Quando ele completar essa volta daqui a pouquinho. Logo aí à frente quando ele deixa para trás o ponto em que Senna teve problema. quando ele completar esta vitória quando ele completar esta volta nós teremos duas apenas para o final. Rubinho vem na quarta posição aperta um pouquinho o ritmo. Alesi Rubinho fica 12 segundos não há mais como buscar o Alesi é claro a não ser que tenha um problema o Alesi. Schumacher é o primeiro Rio Alesi Barrichello e Katayama são os seis primeiros colocados duas voltas para o final sai do S do Senna Michael Schumacher vai rasgando pela reta oposta ele se mexe ali no carro deve estar buscando uma posição que deve estar doendo tudo você viu como ele se mexeu dentro do cockpit da Benetton esse ano vai ser um ano em que os pilotos daqui para frente depois dessa prova é que eles vão ter a noção exata do que eles vão ter que se preparar fisicamente porque é uma corrida o tempo todo de pé no fundo é menos peso não tem que se preocupar tanto com o pneu que vai parar mesmo duas, três vezes para trocar para reabastecer e trocar Schumacher, Rio Alesi Barrichello Katayama e Vendringer Herbert, Martini, Komar Lamy, Pani e Brabant são os doze na pista Atayama na quinta posição uma coisa que ninguém esperava ver Vendringer em sexto o velho Kentir botando o carro outra vez na zona de marcação de pontos passou Schumacher completa 70 voltas Mihaly Hidase que você vê aí de terno o diretor da prova sinaliza volta final restando uma volta ele sinaliza para todos aí o brasileiro de origem húngara que há muitos anos dirige os grandes prêmios do Brasil com muita competência sempre Mihaly Hidase autódromo de Interlagos que teve muito bonito realmente tem cuidado o gente do ramo o ex-piloto Edgar Melo Filho que é quem cuida do autódromo agora aí vem Schumacher vem na sua volta final vem para conquistar o grande prêmio do Brasil de 1994 foi brilhante Schumacher em toda a prova não cometeu nenhum erro apenas na largada quando permitiu que a Lesi tomasse a sua frente depois combateu passou a Lesi foi para cima de Senna brigou entrou junto com ele no primeiro reabastecimento do boxe saiu na frente e aí não teve mais nenhum erro Senna vinha para cima dele a briga seria muito dura eu não tenho dúvida mas aí vem Schumacher últimas curvas vem na subida da junção acelera Schumacher vem para receber a bandeira quadriculada Michael Schumacher para fazer a sua festa em Interlagos vitória da Benetton Michael Schumacher da Alemanha comemora muito passa próximo a sua equipe ele junta a mureta dos boxes Schumacher o grande vencedor do grande prêmio do Brasil de 1994 Damon Hill companheiro de Senna que ficou a 12 voltas do final vem para ser o segundo resultado positivo para Damon Hill ele que largou em quarto aí vem Damon Hill para marcar 6 pontos Damon Hill da Williams número 0 segundo colocado recebe a bandeirada Damon Hill ficamos esperando por Alessi e por Barrichello aí vem o Alessi terceiro colocado a Globo vai mostrando tudo para você Alessi o terceiro colocado vem em busca da bandeirada uma conquista importante pessoal de Alessi nesse confronto com Gerhard Berger nesta primeira corrida do ano Alessi vem trazendo a Ferrari de volta ao pódio aí vem ele terceira posição para Alessi da Ferrari cruzou Alessi agora e cadê o menino Rubinho para ser o quarto Rubens Barrichello vai aparecer ali na quarta posição você vê Michael Schumacher Schumacher faz a sua festa e Rubens Barrichello vai passando para ser o quarto colocado Rubinho Barrichello recebeu também a bandeirada é o quarto colocado Catayama é o quinto Vendlinger é o sexto são os seis que marcam pontos ali a festa das bandeiras agitadas para Michael Schumacher e mesmo na festa dos fiscais confira Schumacher 71 voltas o grande vencedor que faz a sua festa ele da Benetton número 5 Damon Hill segundo uma volta atrás Alesi da Ferrari uma volta atrás Flávio Briatore aí é cumprimentado Rubens Barrichello grande Rubinho grande Rubinho quarta posição já fez hoje três pontos mais do que ele fez em todo o campeonato na temporada passada conseguiu dois pontos daí o diretor da Benetton Flávio Briatore sendo muito cumprimentado você conferiu os seis primeiros Schumacher Rio Alesi Barrichello Catayama e Wendlinger não deu para Ayrton Senna ficou a doze voltas do final ia brigar pela primeira posição não deu para Christian ficou logo no início da prova mas deu e deu muito bem para Rubens Barrichello que faz a festa brasileira neste grande prêmio do Brasil e aí está Michael Schumacher ele já falava uma barbaridade antes da temporada começar calcule agora aí o Schumacher ele se abraça ali congratulações com Damon Hill os carros estão no parque fechado tem que ficar ali com a vistoria e aí o sorriso aberto a felicidade de Michael Schumacher e a festa da equipe Benetton eles vão ser levados para o pódio vão aguardar ali o Alesi que vem chegando com a Ferrari Schumacher aguarda por ali o Alesi e eles vão ser levados para o pódio bandeira da Alemanha festa da torcida alemã a Alemanha que promete muito para essa temporada e para as próximas o trabalho bancado pela Mercedes com Schumacher com o Wendringer que é austríaco mas faz parte também deste trabalho com o Frentzen é uma nova geração de pilotos da Alemanha e da Áustria e a torcida grita Rubinho 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 festejando a chegada de Rubens Barricoelo na quarta posição Ailton Senna só agora vai chegando aí trazido pelo carro de serviço pelo carro de resgate campeonato mundial de pilotos Schumacher tem 10 pontos Damon Hill tem 6 Alesi tem 4 grande Rubinho Barricoelo 3 Catayama 2 e Wendringer 1 já está no pódio para fazer a sua festa Schumacher a Benetton 10 pontos a Williams 6 a Ferrari 4 a Jordan 3 a Tyrell 2 e a Salve Mercedes 1 ponto este é o mundial de construtores começando aqui no Brasil próxima corrida eu repito daqui a 3 semanas no Japão grande prêmio do Pacífico quando vamos no ser pela recuperação de Senna por uma melhor participação de Cristi e pela confirmação da fase de Rubinho Barricoelo hoje em quarto lugar aqui no grande prêmio do Brasil aí o pódio Schumacher Hill e a Lesi e a festa do torcedor alemão olha só parecia um jogador de futebol comemorando um gol vamos ao hino da Alemanha como sempre na Fórmula 1 apenas uma parte do hino tivemos o hino da Alemanha e aí Rubinho fazendo a festa emocionado Rubinho o hino inglês pela equipe Benetron inglesa a origem dela era Toleman aí a festa de Schumacher a festa de Michael Schumacher e o Rubinho está muito emocionado no box ele que chegou em quarto lugar está ao lado do repórter Roberto Cabrini chorando muito Rubens Barrichello o que que significa exatamente esse momento pra você Rubinho? pra mim é o topo da minha da minha carreira foi uma das melhores corridas que eu pude que eu pude fazer foi sempre pé embaixo do início ao fim o único problema que eu encontrei na prova foi 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 quando encontrei os 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 retardatários mas o carro sempre se portou muito bem eu agradeço ao povo brasileiro que veio em peso aqui prestigiar o que que você tá pensando com tanta emoção assim o que que passa pela tua cabeça exatamente por que tanta emoção? porque eu tô na frente de todos eles aqui eles eles têm um carinho muito grande por mim e eu eu me sinto o máximo é uma pena eu não sei como acabou o Christian mas eu vi o carro do Ayrton Parado é uma pena que ele não possa ter estado ali no pódio pra pra festa ter sido maior ainda aí foi tanto Rubinho Barrichello uma imagem muito bonita toda a família Barrichello reunida a irmã do Rubinho o pai enfim um momento de muita emoção aqui em Interlagos Galvão é um momento importante porque é toda uma vida de luta né é toda uma vida de esperança desde garoto quando se começa a sonhar com alguma coisa com uma performance importante aí está a festa no pódio o Michael Schumacher fazendo a festa da Champagne ao lado de Damon Hill e de Jean Lesi foram felizes as palavras de Rubens Barrichello quando disse lamento eu não sei o que houve com o Christian mas vi o carro de Senna parado gostaria que o Christian estivesse aqui e que Senna estivesse lá no pódio pra que fosse maior a festa do automobilismo brasileiro mas aí está a festa do italiano Briatore do alemão Schumacher da equipe inglesa Benetton mas fica a festa também para Rubinho me parece que fica pelo menos o Reginaldo a certeza de que a Ayrton vai brigar a volta a volta a prova a prova pela liderança e pelo título que Christian você acompanha aí a classificação que Christian vai ter quando o carro tiver mais resistência condições de brigar à frente e que Rubinho vai dar muitas alegrias esse ano acho que teremos uma grande temporada sem dúvida nenhuma uma grande temporada não temos nessa primeira prova do ano não temos o Senna no boxe no pódio mas temos ele nesse momento emocionante de um grande resultado extraordinário rendimento do novo Ford Zetec V8 o motor que empurrou a Benetton a essa vitória o carro Benetton também muito bom o Schumacher que chegou ao Brasil com febre de 39 graus 25 anos de idade a terceira vitória na Fórmula 1 e promete muita briga com o Senna Senna e a Williams não esperavam esse rendimento da Benetton o Senna liderou as 21 voltas até a parada para o primeiro reabastecimento perdeu a liderança no boxe a Benetton trabalhou melhor do que a Williams enfim depois ele não conseguiu recuperar quanto ao Christian um fim de semana de muito trabalho treinou muito bem mas na corrida o carro que ainda foi muito pouco testado não aguentou e o Barrichello com essa atuação excelente chegou a esse quarto lugar 7 segundos e meio apenas atrás de Alessi valeu Christian pelos treinos pela certeza de ter uma grande temporada pela frente valeu Senna pela emoção pela pole position até 12 voltas do final mantendo aí o sonho de mais uma vitória brasileira mas acima de tudo Rubinho Barrichello um grande abraço valeu 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 muito pela performance por essa colocação a vitória de Schumacher nós estaremos juntos daqui a 3 semanas no grande prêmio do Pacífico lá longe lá do Japão torcendo por mais uma brilhante participação dos brasileiros na Fórmula 1 você vai ficar agora com meu amigo Fausto Silva o Domingão do Faustão a Fórmula 1 volta daqui a 3 semanas direto do Japão você curtiu nós curtimos juntos todas as emoções do grande prêmio do Brasil de 1994 94 Copa do Mundo a Globo é mais Brasil Globo e você tudo a ver você pode fazer coisas incríveis no interior de um automóvel no Versalhes 94 a Ford fez muitas me tender love me sweet never let me go you have made my life complete and I love you so Ford Versalhes 94 e você se alguém achar estranho liga o amor é lindo o amor é lindo o sabor de colinos álido foram dentes brancos pra valer e colina a proteção e frescante para um sorriso feliz esse sabor refresca colinos uau oh meu eu adoro futebol gosto de jogar em tudo quanto é posição gosto de comprar escanteio cabecear bater falta driva um dois três se eu tiver que entrar em uma dividida eu não fujo não e quando eu marco um gol meu que moral nossa que fome de bola é essa cara é fome de biotônico rainha biotônico é dose pra leão do um ae te Tchau, tchau.